Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje você vai aprender a fazer xarope maravilhoso para tosse, gripe, resfriado. É um xarope de malvaresco. Aqui a gente conhece como hortelã grosso, o hortelã da folha larga. Quero saber, na sua região, você conhece essa planta? Aí onde você mora, encontra essa plantinha maravilhosa, é uma erva medicinal, muito utilizada para tempero e preparações de alimento, tá? Mas também, gente, é eficiente para retirada do catarro, então é um espectorante maravilhoso. Ele é excelente para combater tosse e limpar os seus pulmões. Esse aqui é o malvaresco, uma planta medicinal fantástica. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a preparar esse xarope. Então comenta aí e me conta. Na cidade de vocês você encontra essa planta medicinal? Já conhecia? Deixe para mim nos comentários. Vamos preparar esse xarope muito eficiente. Deixe o seu like no vídeo, compartilha. Deixe o seu comentário. Bora para a receita. O nosso principal ingrediente dessa receita é o malvaresco. Aqui na Bahia nós conhecemos como hortelã grosso, hortelã da folha larga, mas essa planta, ela tem vários nomes dependendo da região. Você pode encontrar ela aí chamada por malva, por malvão, malva do reino, outros lugares, hortelã grosso, malvarisco, tá gente? Gente, então me conta como que chama na cidade de vocês essa plantinha. Não esqueça gente, essa planta não é boldo, tá? Já expliquei para vocês um outro vídeo de xarope que esse aqui não é o boldo. O boldo eu conheço. Depois eu vou trazer para vocês uma receita e mostrar para vocês a diferença da folha. O boldo tem um cheiro forte de boldo. Aqui chamamos de tapete de oxalá, o boldo. Esse aqui é hortelã, ele tem cheiro de hortelã. O mesmo cheirinho de hortelã miúdo, aquele da folha pequena, esse aqui também tem. Essa plantinha é liberada, tá gente? Então você pode fazer o seu xarope aí, tá? Ela não tem contraindicação, somente mulheres grávidas que não podem tomar, né? Com qualquer medicamento deve-se consultar o seu médico. A gente vai fazer esse xarope maravilhoso. Então, eu vou começar colocando aqui, ó. Vou usar uma xícara de açúcar demerara para essa receita. Então, vou colocar um pouco do açúcar aqui na panela. E vou vir com as folhinhas do hortelã. Já lavei aqui, tá? Um pezinho de higienizei. E vou tirar aqui, ó gente, como tá bem grande as folhas dessa hortelã. Mas ela pode ser pequena assim também, ó. Dependendo do ambiente onde ela estiver, ela pode crescer e ficar bem grande a folha, ó. O cheiro é maravilhoso. Tem um cheiro bem forte de hortelã. Para tosse. É um excelente remédio. Para tirar catarro do peito. Para tratar sinusite. É um espectorante maravilhoso. Tá, gente? Pode colocar aí. Aqui eu comprei no mercado. Tá bom, gente? E esse estalinho aqui, ó. Você pode plantar. Eu já tenho um plantado ali no meu quintal. E tem um também plantado num vaso. Eu vou mostrar para vocês. Olha, gente. Esse aqui é o meu hortelã que tá plantado no vaso, tá? Ele é bem simples. Você vai pegar esse talinho aqui, ó. E você vai ficar na terra. É simples mesmo, ó. Então você precisa retirar só as folhas. O talo, ele vai brotar aqui, tá vendo? Ó. Ó como é que ele brota. Então esse aqui eu plantei já tem um tempinho. Olha como é que ele tá. Se ele for plantado na terra, ele fica com as folhas assim. Bem grandona, bem larga, tá? Observe, tá? Essa folhinha não tem erro. Ela é uma folhinha bem macia. Meio peludinha. Parecida, sim, com o tapete de Oxalá. Que chama também do boldo. Mas essa não é o boldo, tá bom? Essa não é o boldo. Então tá aqui, ó. Meu pezinho de hortelã. Que eu plantei num vazinho. Também tem um plantadinho lá no quintal. Agora que vocês já fizeram o reconhecimento da planta, a gente vai começar agora o nosso xarope. Já coloquei ali a meia xícara de açúcar. E também as folhas do malvaresco. Ó. Uma cebola grande. A cebola também é excelente pra tosse. Espectorante. Maravilhoso. Curte, compartilha esse vídeo. Não se esquece de deixar o seu comentário. Deixar o seu like. Assim você vai ajudar outras pessoas também. Com essa receitinha maravilhosa. Vamos colocar aqui, ó. A camada de cebola. Também vamos adicionar aqui o limão. Já está lavadinho, higienizado. Eu vou espremer. Ó. E coloquei ele aqui. Deixa eu pegar o espremer. Espremer pra tirar o suco do limão. Tá? E agora, vou colocar mais o ovo. Dois limões. Nessa receita. Gente, pensa num xarope bom. Maravilhoso. Quer aprender mais receitas como essa? Então já adquira o meu e-book de plantas medicinais. Você vai conhecer uma variedade de plantas medicinais. E vai aprender como preparar chás e xaropes caseiros. Que vai trazer grandes benefícios pra sua saúde. Pronto. Agora eu vou terminar, ó. De colocar aqui o açúcar por cima. Tá? E também vou adicionar 200 ml de água. Vou ligar o fogo. Deixar o xarope cozinhar. Vou tampar aqui a minha panela e deixar ferver. Gente, olha como que tá aqui o xarope, ó. As folhas já desidrataram, ó. Elas ficam tudo assim, ó. Murchinha. E libera esse caldinho aqui, ó. Da folha, tá? Então vou deixar aqui, ó. Ferver. Começou a ferver agora. Vou deixar ferver aqui. Mais uns dois minutinhos aqui, tá? Pra poder eu desligar e já vai estar pronto esse xarope maravilhoso de malvarisco, ó. Malvarisco com cebola e limão. Gente, olha só. O xarope agora tá prontinho, tá? Ó. Já desidratou bem todas as folhas. Agora é só deixar dar uma esfriadinha. Pra gente colocar esse xarope no pote. Gente, olha só o resultado do nosso xarope. Agora eu vou colocar no pote de vidro, limpo e higienizado, ó. Vou colocar aqui no pote de vidro, gente. Limpo e higienizado. Vai turbinar a sua imunidade, proteger você. E também vai combater aí gripes, respirado, tosse. É um xarope maravilhoso. Você pode tomar meia xícara, adulto pode tomar meia xícara, criança de duas a três colheres de sopa por dia desse xarope maravilhoso. Faça o tratamento, tá? Tá com tosse, com gripe, com resfriado? Faça o tratamento. Toma aí por no mínimo uns quatro ou cinco dias desse xarope. É o tempo que vai dar esse... Essa quantidade aqui, é o prazo que vai dar pra você tomar essa quantidade. Vai fazer o seu tratamento. Depois volta aqui no vídeo e me conta se teve ou não teve resultado, gente. Esse é o xarope do tempo de vó. Muito eficiente e maravilhoso. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Até a próxima receita. Tchau.